Fala aí galera, beleza? Estou de volta aqui com Dark Souls Remastered, não sei nem que parte eu tô mais, sei que estamos aí a poucos passos de a gente começar a DLC, eu acho que eu vim aqui no Londor pra fazer alguma coisa no Ferreira, não sei, em off, mas pra onde a gente tem que ir agora é lá pra bagaceira, lá pra bagaceira é bom, né? Lá pra filha do caos, vai matar mais dois boss e aí depois na próxima parte já começa a DLC, que não vai dar pra matar o Green agora, né? Se não, se bem que tem Ash Lakes ainda pra explorar, mas eu vou deixar Ash Lakes por último, né? Depois eu vou lá e a gente explora aquela parte lá de Ash Lake, então, porque lá é bem complicado também, então é, deixa eu ver aqui, se não tem alguma coisa pra vender que eu nem lembro, cara. Já comprei tudo, né? Aqui dá pra alterar aqui, o aumento, perdão, hein? Tá, é... Lembrando que se é inscrito no canal, se vocês querem ver pra andar à força, pode ser que a minha câmera esteja um pouco estranha aí, um pouco diferente a qualidade, porque a câmera que eu estava usando deu pau e eu tô usando do meu celular, porque eu uso mesmo, do meu uso próprio, ver se eu compro uma webcam aí da mais vagabunda possível, porque não tem dia pra... Cara, baguei cara a webcam, velho, porra! Pô, beleza, aqui não tá liberado ainda, então a gente vai ter que ir por aqui. Vamos lá, vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Nossa, clériga. Eu não lembro se essa fogueira aqui eu acendi ela, deixa eu acender ela aqui, dá pra gente acender. Já pra um lugar que a gente já passou, pra falar a verdade. Vou ver, é, acender de novo. Comecei a postar, né, os Dark Souls aí. Eu reparei que a câmera tava de um lado, tava daquele lado ali, de cima ali, depois eu mudei a posição da webcam pra cá. Eu não sei porque eu fiz isso, nem lembro quando foi que eu mudei, mas depois que eu fui, comecei a postar os primeiros vídeos que eu tava, tava reparando. Falei, rapaz, que momento que eu mudei isso aí que eu não lembro. Tô com um anel aqui que fortalece os milagres, é esse mesmo, é esse mesmo. E vamos embora, vamos embora com o nosso, nossa clava. O cara, eu gostei dessa arma e não tava botando muita fé nela não. Mas, é uma arma muito boa. Vamos descer, vamos ver aqui. Vamos pegar uns raios cabulosos pra jogar nos... Nos manos que tem ali na frente. Isso é fulgada, hein. Um lugar mesmo que pode explorar, mesmo assim, é Ash Lakes, que é uma área secreta. A gente vai lá depois. Olha lá, lá vem, lá vem. Caramba, não mata. Não toma. Vou jogar um raio pequeno nos outros. Dropou essa porcaria. Só tenho umas 20 dessa aí. Bora, e bora. Eu não vou passar por esses caras de novo não, porque eu já passei por eles. Eu não vou matar um poro não. Eu vou lá cair aqui embaixo. Tá ligado? Se vocês quiserem lá matando eles, vocês matam. Mas eu não vou fazer isso não. Eu não lembro se eu peguei a alma que tinha aqui atrás. Eu acho que eu já tinha pegado. É. É uma porretada, hein. É uma porretada das boas. Ó, double kill. Tome ali. Dá de besta. Toma. Tome. Cadê o? Tauros. Tome ali. Aê, delícia. Delícia demais, hein. Porretão. Pra lá a gente já foi também. A gente já explorou lá na outra parte. Espero que esse negócio aqui... Que ele quebra nossas armas. Eu já matei esse capra de mandoem que tinha umas almas aqui. Então não tem porquê lá mataram de novo. Toma. Aqui é o seguinte. Vai matar o boss que tem aqui. Pra lá a gente já foi. Que é a parte... Não lembro se o Soler vai aparecer. Agora eu vou dar uma olhada ali rapidinho. Porque tinha que aparecer o Soler aqui. Mas como eu vim aqui antes do tempo. Não sei se vai bugar. O que vai acontecer. Como eu vim aqui antes... Ou é depois que eu matar esse outro boss aqui Eu não lembro, cara O Solaire E aí eu trocar uma ideia com ele aqui Pra ajudar a gente mais lá na frente Do Green Não apareceu Vamos matar o boss primeiro E ver o que vai acontecer Toma Bichinho aqui, bichinho Boss aqui, tem muito segredo nele não, mano É só tomar cuidado Também Que é nóis Que é nóis que tá, né Porra, mano Que é isso, parceiro Aí você tá de brincadeira, pô De brincadeira, eu tenho que te macetar na porrada mesmo O problema é dele quando ele faz isso aí, ó Aí ele vai pra parede Por conta da parede, aí me lasca É um problema Quando ele vai pra conta da parede É um problema, viu Não pegou Já era Já tranquilo, cara É tranquilo É uma vacileia aqui Que eu tentei jogar raio nele Mas é bem de boa Não é difícil, não É o mesmo esquema do primeiro boss lá Que a gente mata Não tem segredo Antes de mais nada Antes de mais nada Já vou descer aqui Vamos ver se o Soler se encontra aqui Acho que era aqui Que ele A gente encontrava o Soler É, eu tô vacilando Eu tô moscando nos lugares Ah, não, acho que lá no outro lado também não aparecia Mas Não sei porque não apareceu Vai ter um boss Que é bem chato De enfrentar Nunca consegui matar ele Na moralzinha mesmo Vou fazer no glitch Igual Eu aprendi mesmo Se estiver jogando a versão Remasterizada Vai dar certo também Eu tentei fazer isso Na versão 360 Dá também É a versão antiga Porém Tem a tela de Já tem um outro boss Mas Porém Tem um atalho Pra gente abrir Não pode deixar De abrir esse atalho Não Que é um atalho Bem importante Beleza Nem vi Nem te vi aqui, mano Vai ter um atalho Vai ter uns três ali junto Pegando a porradão Tá logo Tá logo escondido atrás A gente vai ficar esperto Pra não deixar nada passar Tem um atalho Tem um atalho Tem que matar um atalho Tem que matar um atalho Tem que matar um outro boss Já Agora é um boss Atrás do outro É boss Que não acaba mais Não lembro se tinha alguma coisa Pra cá Ali, ó Uma alma Uma alma sempre bem-vinda A gente cai aqui De alguma maneira Em cima do tronco Bom O solar tá aqui Pra gente voca ele Cara, eu não sei Por que ele não apareceu lá Mas Bem, tá aqui Apareceu aqui E Significa que a gente salvou ele Então Vambora Esse boss aqui Não é difícil também Mas a gente tem Um certo Meio limitado Pra enfrentar ele Porque A gente vai enfrentar Um boss Bem no meio da lava Agora, né Vou até tirar a minha Me feiscando aqui Que vai ter a cutscene Do boss Bora lá Moral, bichão Aí o esquema é Pula aqui Muito cuidado Muita calma Enfrentar ele Aqui, ó Aqui é o lugar Que vai enfrentar ele Porém É pular aqui Não morrer Não morremos Vai esperar ele Chegar aqui Agora Com o Solaire E enfrentar Esse bicho Tem que cortar O rabo dele Pra ele dar Um anel Pra gente Às vezes Esse boss Ele buga ali Tá ligado Em algum lugar Ali Dá uma bugada Mas Normalmente Ele vem pra cá E aí Boss Chega aí Doidão Bicho Lembra Aquelas Lacraia Nossa Baguio Dá uma Angonia Da porra É Precisa vir Mais pra cá Opa Precisa vir Mais pra cá É isso Lé Alguma coisa Ajuda Nós Ele não Quer vir Mais Ferrou Eu não Consigo Acertar O braço Dele Toma Não vai Mas Tá difícil Não acertar Nada No bicho Aí Era aí Disse que eu precisava Porque ele Vem pra cá Vem pra cá Doidão Porra O bichão Sumiu Ó Aquece Esse rabo aqui Precisa dar um jeito De arrancar Esse rabo aqui Difícil Acertar Eu acho Que foi Foi nada Jogou no fogo Aí Pegamos o anel Maravilha Já tá Meio caminhadado Morreu Correu De boa De boa De boa De boa De boa Eu tô achando muito estranho Essa câmera Essa Essa A minha Sei lá Valeu Valeu hein Céu cara Céu cara Firmeza Agora a gente vai colocar Aquele anelzinho Acabou de ganhar Esse anel só dropa Uma vez Depois que a gente Depois que a gente vira O NG O game Ele some Nosso inventário Esse é muito fácil A gente vem aqui Direto pra cá A gente toma danos Reduzido Continua tomando dano Mas tomando dano Eu vou voltar ali em cima Só pra matar Minha curiosidade Cara Porque assim Eu nem precisava É Vou voltar ali Pra gente ver O caminho por aqui A gente continua Por aqui o caminho É Minha curiosidade É saber Vai aparecer ali Do outro lado Ou não Creio que Não apareça Mais aqui Não A gente matou Aquele boss De fogo Então a galera Jogando esse Dark Souls Ainda hein mano Impressionante Abisoiada aqui Rapidinho Eita Caiu Morrendo Morre Esses bichos não atacam a gente Né É Ele realmente Soler Ele não apareceu Era pra ele aparecer aqui Mas Tá Apareceu Vamos voltar E vamos dar continuidade Então Se der tudo certo A gente já mata Mais um boss E que essa parte aqui Tem uma quest Do Cabeça de cebola Pra fazer Que é bem chata Mano Não pode deixar ele morrer Vai ser bem chato De fazer Vixi Vai ser maior B.O. Mas vamos lá Eu tinha que voltar Em Blyton Pra dar um bagulho Pra ele Eu não lembro Se eu já fiz isso Porra De novo Eu tô Nesse Nesse dilema Eu não sei O que aconteceu Agora Mas Vamos chegar Pelo menos Na primeira fogueira Lá Bom Se vocês quiserem Explorar Esse lugar Você explora Não tem nada Então Vocês fiquem A vontade Caso vocês Queiram Explorar Fiquem A vontade Em alguns lugares Pode ser Que tenha Alguma alma Eu acho Que não compensa Ficar andando Nesse fogaréu Aqui não Bem que não arranca Tanto dano Assim né Mas Aqui ó O solar Tá aqui O que? Por que? Depois de tanto Procurar ainda Não consigo Encontrá-lo É O solar Eu também Não sei Solar Vou voltar Lá em Blyton Só pra gente Ter uma Certeza De que Eu conversei Com a Cabeção De Cebola Lembro de entregar Um negócio Pra ele Lá E eu acabei Eu acho que Eu não fiz Essa parte Ainda É complicado Você lembrar De tudo Nossa É muito 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 É muito Louco Mesmo Deixa eu Transportar Ali pra filha do Caos Mesmo Pra gente Estava Pertinho Mas Vamos Fazer viagem Rápida Que é melhor Cadê 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 eu vou lhe dar um rolê lá é mas eu acho que não falei com ele não mano eu falei que não vou ensinar na fogueira que a gente já volta lá para onde eu acho que eu vou te falar com soler a gente vai ter uma fogueirinha ali em blighton ali né bem no meio daquela lava ali para gente lava não daquela gosma lá para gente para transportar para lá que passar esse campo aqui dá até preguiça beleza, beleza, beleza não é difícil encontrar eles, só a gente seguindo aqui pelo canto tem muitos mistérios aqui também não o que tem que fazer todo esse rolê, é porque lá em Ash Lake a gente vai encontrar ele de novo ele vai nos dropar uma placa é a placa mais rara de upar arma no jogo, se não me engana, eu não sei muito falaram que dropa só 3 em cada run que você faz, bom, ele não tá aqui, era pra ele estar aqui era pra ele estar bem neste local aqui, então eu acho que eu já falei com ele porque eu não me lembro de outro lugar agora pra eu falar com ele, e Ash Lake está bem aqui, a gente subir aqui a gente vai chegar em Ash Lake, mas eu vou vir aqui depois, como falei pra vocês então, vou voltar vou ver se ele está em Firelink e aí a gente retorna pra cá e continua opa e se ele não estiver lá e nem estava ali em Blyton, então ele vai estar aqui já, se não vai dar tudo errado se não, bom, não tá aqui também não o que que aconteceu com ele? não sei, não sei se eu já fiz ou que eu não lembro se eu realmente entreguei o negócio pra ele lá ou não vamos lá, vamos continuar então continuar daqui, deixa eu colocar o anel que a gente estava dando a lava o solar está aqui bem de boa e vamos lá, vamos mudar continuidade aqui então tá com 20 e poucos minutos acho que não vai dar para a gente matar o boss mas vai dar para a gente dar uma exploradinha, pelo menos na área aqui que não é muito grande porém tem a parte subterrânea dela que é bem chata, né esses bichos aqui nada a ver parece que os caras da Fron quando for ver esses bichos aqui vão fazer qualquer coisa aqui de quatro pernas aqui só pra falar que é um monstro, acabou e saiu essa desgraceira aí a gente segue aqui tranquilo e calmo a gente vai vindo por aqui a suavidade, a gente era para ir por aqui, mas aqui não tem nada não, tem esses bichos chatos pra cá, vambora não tem nada segue só daqui só dar uma conferida aqui que eu não lembro tá deixa eu dar uma aqui, velho aqui ó é a humanidade a gente cai fogueirinha escondida aqui, hein malandro aqui vai ser o nosso ponto de partida pra explorar a área e com esse porrete aqui vai ser bem tranquilo, viu que porrete forte da miséria calma aí minha filha, senta aí a minha filha doida beleza, bora bora estamina vai que vai bichinho correndo com o pézinho torto tá bom toma o que é isso não pegou o que é isso nem rouba, né nem rouba, rouba pouco rouba pouco bora lá doido só pra lá jacaré aí 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 tá e lascou, hein ele vai morrer aqui, pô a barilha de tudo que é lado toma que é isso eles são loucos mesmo, hein igual tomei tanto dano pra esses bichos na minha vida, igual tomei hoje tô voltando por onde eu já vim tô voltando por onde eu já vim toma é que o esse porrete ele é forte porém demora pra bater demora pra bater aí demora o perigo olha o que temos ali, hein olha só o que temos ali vamos ter um inimigo meio tenebroso aqui agora vamos enfrentar ele logo, vai toma ué, doido, né cadê o outro tchau, cavaleiro Kirk poderia matar o boss aqui já pra falar a verdade, hein aqui tem um piromancia tem alguns bagulho que eu até decorei já que tem no baú poderia matar o boss que já tá aqui mas não sei não sei te mata depois explora o resto eu já não sei ah, já tá aqui, né velho vamos vamos matar logo esse boss pra matar ele vou precisar equipar o que? primeiramente tirar esse negócio aqui eu vou tirar esse negócio provavelmente eu vou morrer então algum momento eu vou morrer matar esse boss finaliza essa parte já tá com 30 minutos e depois a gente só as flechas aqui pra nós ah, beleza bora 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 não dá como passa esse boss na raça não me ensinaram primeira parte daqui é de boa opa, calma aí nem tanto acertou vagabundo tá rolando aqui vai rolando até bater aí ó problema é a terceira fase dele que eu sempre morro, né porque tem que ir caindo no lugar certinho bater no lugar certinho beleza agora a gente sai a gente vai sair já na porta dele já na segunda fase, né então é bem olha que sacanagem sacanagem, hein vai precisar da flecha nesse exato momento bora só no surf agora tem que ir bem pelo cantinho aqui pra ele não acertar a gente que eu, ó perigo aí é aí que mora o perigo doido vai precisar quebrando ali os galhos pra gente acertar lá naquele meio tá meio torto isso aqui rapaz, tá meio torto a flecha tá meio que pendendo pro lado tem que estar naquela raiz ali, ó tem que acertar, né tá meio torto ô louco como assim, doido aê oi tá maluco é aí não, pô não quer me quebrar? novamente novamente tá do jogo a gente já vai pra terceira fase dele sacanagem, hein sacanagem tô fazendo combos, hein e agora essa terceira parte que tem muito o que fazer é na habilidade aqui mesmo que é meio chato, viu beleza aqui a gente já pode virar o arco só com o porretão na mão mesmo era pra tá pegando fogo aqui, né normalmente pegava fogo aê vou falar aqui é onde o momento que a gente vai morrer eu vou morrer, né um lugar certinho pra gente correr aqui pra gente ficar pra gente não tomar a mãozada dele então tem que ó é ali que mora o perigo a gente tem que ir ali eu fui ali só pra quebrar ali mesmo levantar a mãozinha a gente tem que ir ó levantou vai pra você queira meu webcam travou rapaz tá acontecendo de tudo deixa eu ver aqui porque travou beleza por algum motivo desconhecido meu webcam travou mas acho que eu vou cortar essa parte que eu perdi mesmo olha onde eu voltei olha só que beleza vamos lá que voltar lá não tem jeito ali eu fiz uma cagada burrice do inferno que eu fiz ali viu mano nossa senhora não sei eu acho que corre a mesma coisa uma vez eu acho que deixando um negócio mais leve na mão parece que corre mais rápido não sei que impressão minha que loucura da minha mente que eu vou passar dando passar dando ronaldinho tudo aqui no lento todo mundo toda hora fica matando essas pestes bora lá vamos lá de novo vamos lá de novo caralho do nada minha câmera ficou mó claro mó brilhosa que desgrama é essa doida deixa eu abaixar um pouco o brilho disso aqui olha lá acho que agora melhorou rapaz que claridade essa tá até refletindo tá maluco o único meio já tá quebrado já mesmo já ajuda a gente porque eu morri numa besteira eu mesmo me joguei aqui que burrice o problema é ir ali no lugar certo na hora agora é a hora deu certo deu certo consegui cair certinho ali agora é só a gente ir embora tomar cuidado aqui agora com esses fogos toma o goró bate nesse beresgui toma vagabundo toma olha só quem tava controlando essa desgrama aí bicho do caramba acende acende a fogueira não tá enxergando nada tá bugado pra caramba aqui rapaz tá bugadaço acende aqui também não é possível acender por quê? porque eu tô em estado de vazio né essa fogueira aqui não precisa acender lá também não mas vou deixar todas acesas tô nem aí acende vral oh deu tudo não? de brincadeira e aqui mano não tem muito o que fazer não sai daí louco a gente ficou preso aqui tá vendo? dá pra gente voltar? dá pra gente voltar assim mas eu acho que voltar voltar mesmo não dá a gente consegue dar uma explorada aqui eu vi uns caras matando esse boss jogando umas bombas ali nele vindo aqui jogando outras ali tem um esquema certo de matar mas eu não sei realmente eu nunca matei ele na raça não só assim mesmo no esquema então eu vou voltar lá pra fogueira eu estava eu nem sei qual que é agora cantuário do elo do fogo deixa eu ver catac... outra eu preciso voltar pra aquela fogueira que a gente tava ali um abismo tumba da lua negra cantuário do elo e agora? não sei qual que é aquela fogueira ali mas será que a gente vai ter que voltar lá pela filha do caos? hum rapaz e agora hein enfim eu vou encerrar essa parte por aqui quando eu iniciar a próxima parte a gente vai estar da fogueira certa já beleza? então é isso espero que tenham gostado se gostou se inscreve no canal vou ficando por aqui até a próxima e fui e é o o o o ou o o o Amém.